Olá, Pai de Jesus para todos vocês! Então hoje é dia de colheita, vamos colher lima da péssima. Esse ano carregou bastante, bastante mesmo. E você que gosta desses assuntos aí, deixe seu joinha logo aí no começo para não esquecer. Se inscreve no canal, deixe aquele comentário bacana e vamos colher as limas. Eu já tenho um vídeo aí falando sobre os benefícios da lima. Esse ano carregou bastante, eu tenho bastante, acho que eu tenho uns 4 ou 5 pés de lima aqui. Carregou muito. Hoje eu vou fazer essa colheita para levar no mercado lá na rua, vou vender, pessoal do supermercado, né? Então vamos colher, o Zezinho vamos colher essas limas hoje. E enquanto eu vou colher aqui, eu vou falando para você, você aí que tem problema de fígado gordo, faz uso dessa fruta maravilhosa, que é uma faxineira no fígado. Faz faxina mesmo, é uma fruta que para quem é hipertensa, fazer o suco dela, ou tomar mesmo, chupar ela mesmo sem ser suco, fazer o chá da casca ou da folha. É uma fruta que é excelente para quem tem que é hipertensa, uma fruta que só traz saúde, né, gente, para a gente. Essa aqui é a lima da péssia. Até a casca dela, você fazer chá da casca, ou você pegar as cascas, desidratar e colocar aí num vinho, um vinho branco, você que pode tomar. E para você ir tomando, menino, pensa num trem que é bom para a saúde, né, esse óleozinho da casca é maravilhoso. Fora o suco dela, né, suco, baixa a pressão, faz limpeza no intestino, você que tem problema de má digestão, fazer um suco aí dela com aquele branco de dentro e o suco, e coar e tomar, penso na faxineira, menino, é na hora. Colher lima, colher essas frutas que tem muito espina é bom, não é fácil não, porque as gaias estão tão pesadas que carregou demais, né. As gaias carregou demais. Eu vou dar, fazer aqui um giro para vocês verem os pés de como é que estão carregados, chegar bem pertinho. Olha só, e eles carregaram bastante esse ano, as cítricas aqui em casa, tanto as limas como as pocãs, limão, tudo fez uma carga bacana, né. Deu bastante fruto. A chuva foi boa esse ano, ano passado para esse ano, então a frutífera carregou bastante. E como eu disse, além dos benefícios dela, ainda é um excelente alimento. Agora eu enchi o carro dos carrinhos aqui, eles vão me sacar aqui esses sacos. Hoje eu vou levar três sacos desses aqui lá para o mercadinho que tem ali que me compram. Cada saco desse pesa de 25 a 27 quilos, né, que é bem cheio. E o Zezinho já, nós já ensacamos dois ali, já vamos ensacar esse outro. Enquanto isso, vocês vão vendo aí, olha, tiramos só de um ladinho aqui, ó. Tiramos esses três sacos aqui, só de um ladinho aqui, de umas gaias que estavam no chão desse lado aqui. Só para vocês terem ideia, o tanto de lima que deu. Olha só. Tchau.